Vira a volta no caso do avião encontrado no Rio Doce em Governador Valadares. De acordo com o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, a aeronave não é o monomotor que fez um pouso forçado e sumiu há quatro anos, como inicialmente foi divulgado. Um relatório do órgão diz que este já foi encontrado. O fato é que ninguém ficou sabendo e nem viu ele ser retirado da água. Fevereiro de 2011. Um avião desaparece nas águas do Rio Doce. Bombeiros usam um sonar para procurar a aeronave, mas nada é encontrado. Quatro anos depois, o assunto volta à tona. Debaixo das águas turvas do rio, foram encontradas peças que poderiam completar um quebra-cabeças misterioso. Ninguém acreditou. Vou falar que não é avião. Então, amanhã não vamos ver amanhã se é ou não é amanhã cedo. A nossa equipe foi ao local com os bombeiros e logo veio a confirmação. Justamente é o avião. Com essa tarde, a gente desceu, visualizou ele lá agora. E agora o que a gente vai fazer é fazer o contato com o pessoal da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e com os órgãos competentes aí, para fazer a retirada dele. Tudo estaria perto de ser solucionado, se não fosse um detalhe. O SENIPA, órgão que investiga acidentes aeronáuticos, divulgou um relatório informando que a aeronave desaparecida há quatro anos já havia sido encontrada um ano e meio depois. De acordo com o relatório, a aeronave foi localizada e retirada do Rio em setembro de 2012. A partir daí, começaram a surgir alguns questionamentos, como por exemplo, de onde veio essa aeronave que foi encontrada agora? Existe algum registro de algum outro avião desaparecido na região? E se essa aeronave foi realmente retirada em 2012, como pode isso ter acontecido sem que ninguém visse? Poucas horas depois, diante de tantos questionamentos, o SENIPA divulgou um novo comunicado. O órgão está realizando um cruzamento de informações para confirmar se o monomotor é o mesmo envolvido no acidente de quatro anos atrás. Hoje, os técnicos do SENIPA devem vir a governador Valadares para periciar a aeronave. Se for confirmado que o monomotor é o mesmo do acidente em 2011, os donos já disseram que pretendem retirá-lo do Rio. Obrigado. Obrigado.